Pessoal, olha que absurdo. Um dia eu estava num restaurante e tinha de sobremesa várias opções e entre elas tinha o pudim. Pudim de leite condensado e eu gosto bastante de pudim. E aí eu pedi, né? O pudim estava custando R$ 25,00. É um pudim pequenininho assim que via com chantillyzinho, né? Por cima. E é uma delícia, gente. Um sabor intenso de leite condensado. Um tempo depois, eu andando no mercado, encontrei um pudim bem parecido, que é esse aqui. Desse jeito aqui, ó. Pudim de leite condensado também. E aí eu resolvi comprar pra me experimentar. Quando eu experimentei o pudim, gente, parecia idêntico ao pudim do restaurante. Mas um detalhe, o restaurante falou que eles faziam, eles mesmo produziam o pudim lá no restaurante, né? Só que eu comprei e eu achei bem parecido. E aí eu vou trazer pra vocês aqui a marca, ó. É esse aqui, o pudim. E, gente, pasmem, é muito gostoso. Não estou ganhando nada pra falar dessa marca, mas tudo que é bom, eu recomendo pra vocês, tá? Essa aqui, ó. Paguei R$ 3,00 nesse pudim. Com certeza deve ser mais barato, né? E falando em pudim, também tem essas versões aqui, que é o flan, né? Comprei desses dois aqui pra gente experimentar também, tá? Então, já peguei um pratinho aqui, uma colher, e a gente vai testar a textura desses dois flans aqui. Um é de caramelo, né? Aqui, ó. Um é de caramelo e o outro é de morango. Eu nunca provei o de morango. Já provei aqueles que vendem, assim, no potinho, mas não sei se é a mesma coisa. Não sei se era flan aquilo ali. E tá difícil abrir aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com uma colher. Aí. Consegui aqui, de uma forma, abrir. Passa bem... É, tem um cheirinho bem forte de baunilha. Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui no prato aqui. Vamos ver se ele desenforma. Eu acho que esse aqui, deixa eu desenformar assim, ó. Aí. Desenformei. Nossa. Agora ficou feio esse prato, hein? Lembrando que eu paguei nesse aqui, foi R$2,50. Nesses flans aqui. Vamos colocar o de morango. Será que o de morango sai mais fácil? Não, tem que dar uma cavadinha aqui, ó. Aí. Vamos ver. Aí, eu dou flan, ó. De morango. Parece que saiu mais fácil, hein? Aí, ó. Olha que legal. Esses dois flans aqui. E vamos experimentar, né? Vamos lá. Chegou a hora boa, né? Primeiro, vamos pegar aqui o de caramelo. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Olha lá. Coisa boa. Hum. Ó. Ah. Assim. Parece uma gelatina, né? É, de se esperar de um flan. Porque, querendo ou não, flan parece uma gelatina. É uma gelatina, né? De leite. Bem aguadinho. Menos... Pouco doce. Bem pouquinho doce. Hum. Mas, é isso aí. Por R$2,50 tá equivalendo. Aqui é o de morango agora. Ó, de morango aqui, ó. Ó. Morango tá bonito, hein? Hum. Ó. De morango, bem diferente. De morango é um pouco mais doce. Hum. Bem. A cobertura pra essa... Aqui o... Essa coberturinha aqui. Lembra bastante a cobertura de sorvete. E agora chegou o momento, né? Chegou o momento. De mostrar aqui, esse daqui, que confunde bastante com aquele que eu comprei no restaurante, né? Paguei R$25,00 num pudim. E parece demais, demais. Só que esse aqui veio meu quebradinho, hein? Acho que eu não soube selecionar muito bem. Aqui, ó. Ó o pudim aqui. Tá vendo? Agora, chegou o momento. Ah, deixa eu beber esse caldinho aqui, né? É o que eu vou comer, gente. Nossa, é bem doce. Bem doce. Hum. E é calda de açúcar mesmo, né? Definitivamente, esse aqui é pudim mesmo, gente. Pudim. Paguei R$3,00 nesse pudim. É pudim mesmo. Não é flã, não. Hum. Uma delícia. Agora, ó. Chegou o momento da verdade aqui, ó. O pudim aqui, ó. Você desenforma, né? Esse pudim, ele é meio difícil de desenformar mesmo. Ó. Só porque eu falei. Só porque eu falei, ele desenformou. Ó lá. Ó o pudim. Hum. É bom que dá pra guardar isso aqui, ó. E fazer em casa. Veio quebradinho, gente. Ó. Isso que eu vi, ó. Veio quebradinho. Não foi muito legal, não. E é bem parecido, viu, gente? Agora, vamos ver se é bom ou não, né? Ó. A questão da textura é bem macio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. É bem macio, ó. Olha aqui. E. Meu. É idêntico, gente. É idêntico do restaurante. Idêntico, idêntico. Só que esse aqui eu paguei no mercado R$3,00. E o do restaurante tava R$25,00. Eu sei. Eu sei. Eles têm aluguel. Eles têm um monte de coisa pra pagar, né? Eu também não tô nem falando que eles mentiram. Falando que... Mas é porque eles falaram pra mim que eles fazem lá, né? Mas, meu, é muito parecido. É muito parecido. Pode falar que é igual. Mas, ó. Uma delícia. Nossa. Esse pudim aqui é uma delícia. Vale muito a pena. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa aqui o like. Se inscreva no canal. E coloca aí nos comentários se vocês querem que eu prove alguma coisa que você sempre quis provar e não sabe como é a textura. Quer que eu prove aqui pra vocês. Mantenha aí nos comentários as suas ideias, suas sugestões. Tá bom? E é isso aí. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.